Pessoal, estamos aqui na Festa da Misericórdia 2018 no santuário. Estamos aqui com uma caravana que chegou agora de Cabedelo. Cabedelo e Cabourinha. É a primeira vez de vocês no santuário. As outras vezes que vocês vieram, gostaram? Eu gostei demais, todo ano eu estou aqui. Todo ano eu estou aqui. Então sejam muito bem-vindos ao santuário, certo? Bem-vindos, sejam bem-vindos.